Olha, mataram o boss. Anda, anda, anda. Vai subir um por aí. Não pode, tá fechado. Não, não tem ideia. Caralho. Boa. Desculpa. Foda-se. Boa, estava a falhar com o meu caralho. Olha, o boss deixou uma cena vermelha. Boa. Ballas. Out box. Desculpa. Ok, tenho mais uma de casa. Vou pôr aqui. Onde? Aqui, sei lá. Não, amor. Não? Não. Deixa-me pensar. Posso solar isto aqui? Pode. Pronto. Ponho... Ora... Espera aí. As do lado fora, ainda tens aquela ali. Estou aqui, agora do lado do boss. Sim, uma podes pôr a mesma em cima do boss. Tens quantas? Eu tenho duas de cada. Uma de cada. Ok, então põe aí. As minhas vou pôr lá em baixo. Implacável. O que é que faz aqui o implacável? Não perdo uma barra quando morres. Não perdo uma barra quando morres. Não perdo uma barra quando morres. Ah, dá-se. Tinha que morrer. Tinha que morrer, né? Uma Drelin. Vai pegar na Drelin. Ih, pô, lá, nulo. Ih, olha, não fiz loot a este. Cuidado aí com a janela. Uma concertina. Ok. A concertina não dá para muito, mas dá para... É lá, na loucura, por aqui nesta escada. Não, esta escada está fechada. Pois está, pois está. Vou guardá-la para por acima de um corpo, se for necessário. Vamos apanhar ou esperar que venha a jogar? Não, apanhar. Para quê? Com estes solos todos a jogar? É tudo solo. Oh, uma equipa de dois ou três. Não sei. Ah, e tu também viste? Eu não. É precisamente a sudeste. Vais tirá-las? Vou para a direita, se for que... Ah, agora vê-se, é. Estou aqui um bocado esquisito. Agora vê-se. Que tal... Que tal? Que tal? Vamos lá. Eu preciso de tantos tiros. Para que? Para destruir a estatua. Eu devo estar com duas pistolas, qualquer coisa. Silenciadas, deve ser as... pode ser a Barmheim ou pode ser a... As nagantezinhas. Onde é que vi, malta? Porque eu não vou pôr o nariz de fora. Não. Foste tu? Não. Ele acertou nesta merda do lado de fora? Parece que sim. Ueda-se. Sniperzito. A apertura da porta é perigosa. Pode. Está na casa, em frente. Bem, daí ninguém te vê, pois não? Eu acho que não. Pronto. Essa é a única coisa que importa. Está quieta, caralho. Foda-se. O granada. Vai! Vale! Amém. Ah, caiu na tua armadilha. Qual? Não sei. Aqui? Não. Foi aqui, foi aqui. É pá, mas eu tenho como... Como lixar. É, foi nesse aí à frente. Acho que falhaste. Pois falhei, porque estou a trevir por causa do... Bem, nada a fazer agora. Por causa da tosse. Oh, já se levantou o gajo. Ai, caraca. Gama nitro. São dois. Um deles está mesmo aqui fora. Ah, estão dois? Então não salvaram o gajo. Tchau. 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 Quantos segundos tens? Sãs a sair lá para fora, para o queimar é? Tó. É. Tu tens como o queimar? Já não está aqui o gajo. E eles estão uns dois aí. Caralho. Fui eu. Que grande explosivo. Estão uns dois ao andar. Estavam uns dois aqui na subidinha. Eu acho que não está ninguém de lá de fora. Está ali, olha o gajo. Estou a ver a sombra. Se eu tivesse balas de penetração, tinha o coisado. Vê-se a sombra. Lindo. Olha ele ali. Olha ele. Está, está. Filho da puta. Está. Está feito. Estava a custar. Estes dois eu queimei. Que era por causa de o meter sob pressão. Desculpa lá. Estavam dois? Estavam sim aí os dois. Matei o gajo antes de que ele levantasse o amigo. Salto. E queimei os dois para que aquele ficasse todo. Ai os dois. E funcionou. Pronto. Já está tudo. Tanto estouro, tanto barulho e já está tudo. Opa. Eu não vejo ninguém. Não. Não. Aqui. Não vou sentar a porrada. Amor. Pfff. Não faço ideia. Não faço ideia? Não ouvis? Não sei se não era por... Não faço ideia. Não queres vir embora? Estou a ir. Não. Não é. Ou não. Ah, eu precisava. Mh. Ah. 6 segundos. Usei, não estava nada e agora 75 metros não está nada. Foste o que lhe atiraste uma concertina bomba ao ultimo? Não caiu na armadilha, é aquela concertina bomba no ultimo gajo que matei. Não, eu estava a traí-lo cá para fora, como é que lhe atirei uma concertina bomba? Ah pronto, é porque o gajo estava ali no meio de uma concertina bomba, é por isso que não estava a perceber porquê. Onde é que ela tinha aparecido? Ah, fui eu que atirei. Esquece, eu pensava que estava a atirar para as escadas, atirei para longe do caralho. Olha, não te esqueces da canja? Amor? Eu sei. Ah, não, às vezes esqueces dos outros alunos. Olha-se. Sabes ser mal criado, é o que tu sabes. Então tu estás sempre a chamar a atenção de tudo, é um bocado divertido. Oh, desculpa lá, eu não sabia. Olha, tu estás cinco estrelas. É, me admira. Olha, tu mataste dois, por isso já ficares com uma positiva. Positiva. Esse cara gera cinco estrelas também com 0.83. Agora, esta equipazinha... Ah, sabes porquê que ele também... Ah, tu afinal sempre acertaste o fogo? Ah, não, não se trata de acertar, o gajo já não tinha mais barra nenhuma. Quando o mataste ele morre de vez, ou caiu na tua armadilha. Eles também não tinham muito como o ajudar. Agora, não sei se queres baixar o QDA ou que eu vou acabar a tensa. Ah, pois, sim.